Eu recomendo vocês, todos vocês, assistirem uma série maravilhosa do React, tá? Do Casimiro, que é o deus do React. Recomendo muito vocês assistirem o Casimiro reagindo ao Sobrevivente Urbano, que é uma série incrível que tem no YouTube de um mano carioca sobrevivendo no Rio de Janeiro. São 10 episódios que ele tá sobrevivendo no Rio de Janeiro. Então, recomendo vocês assistirem o Sobrevivente Urbano no Rio de Janeiro. Porém, o Sobrevivente Urbano, esse cara, o cara que tá fazendo a série no YouTube, ele lançou uma segunda temporada, que é Sobrevivendo em São Paulo. E aí eu pensei assim, eu não vou assistir o do Casimiro, porque eu quero assistir com vocês, porque eu quero ter a minha reação autêntica dessa série. ainda mais que, né, eu sou daqui de São Paulo, então eu tenho, sei lá, eu consigo ver a referência da onde que esse cara tá se metendo, entendeu? Mas o Casimiro continua sendo maravilhoso. É assim, é incrível. E eu quero ter essa mesma experiência de ver onde que esse maluco vai se meter. O que não faz a menor ideia do que que é o Sobrevivente Urbano, é o cara, ele tem, sei lá, mano, porra nenhuma no bolso, e ele tem que se virar pra sobreviver em São Paulo, né? No caso aqui vai ser em São Paulo, pra arrumar trabalho e tudo mais, e conseguir ganhar uma graninha e sobreviver durante uma semana, sem dinheiro, sem trabalho, sem lugar pra morar, sem nada. Vai ser assim que vai acontecer a coisa toda. Então, sendo assim, dadas as devidas explicações, a gente vai começar hoje o primeiro episódio de Sobrevivente Urbano em São Paulo. Os caras mandam bem, tá, na cinematografia da coisa aqui. Ó o drone, fazendo aquele pan duro. Eu quero ver onde que esse mano vai arrumar trabalho, velho. Oxi! Usou de helicóptero? Acabou, foi preso. Mas essa filmagem tá tremendo mais do que vídeo de casamento, hein? Ó! Estação da Luz. Centrão de São Paulo. Guarulhos. Metão como São Paulo era... Como se fosse... Pô, terror, né, velho? Que isso, calma lá. Que é ruim, mas não é tanto, pô. É doente e macio. Ó o homem aí. Eu sou o Estênio Neves, e esse é o Sobrevivente Urbano. Eu estou agora, dentro de um helicóptero, indo para não sei aonde que vou ser deixado. A minha missão é sobreviver por sete dias na cidade de São Paulo. Sem kit de sobrevivência, sem ter o que comer, sem ter onde morar, sem nada. Eu tenho apenas o meu documento de habilitação. Eu já fiz esse desafio... Olha a CNH deste filho da puta. Porra! Cara, vá tomar no cu. Que CNH fodida é essa, mano? Cara, cara, pelo amor de Deus, mano. Que que é isso, mano? Que que é isso? O cara tá... Mano, o cara tá guardando a CNH aonde, pô? A roda do carro? Puta, que pariu, velho. Eu vim no Rio e venci. Vamos ver como é que vai ser em São Paulo. A partir de agora, eu sou mais um no meio de 12 milhões de pessoas que vivem nessa cidade. Vamos ver se eu vou vencer ou se a cidade vai me vencer. Esse é o Sobrevivente Urbano. Tá vindo com garra. Tá vindo com garra. Primeiro episódio do Sobrevivente Urbano. O cara já chegou de helicóptero, hein? Chegou de helicóptero. Lá no Pinheiros. Que eu conheço esse prédio aqui, ó. Lutar em Pinheiros? Deve tá por aí. Rapaz, já desce e já lava essa escada aí. Então, acabo de descer do prédio. Tô na área... Parque Paulista. Central de São Paulo. Vamos andar aí pra dentro pra ver o que acontece. Vamos nessa. Deu um salve pra absolutamente ninguém. Ó. Opa, salve ninguém. Vambora. Ele tá do lado do MASP, mano. Ele tá do lado do MASP. Vamos lá. Aqui é o centro de turismo lá, né? Do... Aqui de São Paulo. Eu não lembro o nome dessa fita aqui. Cara, eu... Quando eu voltava da Riot, eu ficava aqui do lado, velho. Na rua de baixo. Aí desci o GSTV e eu. O SKIT, GSTV e eu. Aí o SKIT até o metrô e o GSTV e eu, a gente ia embora, né? Porque o GSTV mora por aqui. Então, já tô... A gente ia descendo. Mano, a gente andava Paulista inteiro, velho. Era muito da hora. E vendo o que eu posso fazer e o que eu não posso. Bom, já vi ali umas... Pessoal levando umas caixas, mas parece que eles já estão... Tem dois ali, não deve ter necessidade de ajuda. Queridão, na Paulista você vai ralar, tá? E eu preciso ver agora o que eu posso fazer. Em que eu posso ser útil nessa cidade. Eu preciso ser útil em alguma coisa. Na Paulista? Eu não como, não bebo e não durmo. Valeu? Vamos nessa! Tá aqui no Conjunto Nacional. Descendo a Augusta. O radar ligado pra qualquer coisa. Descendo a Augusta já é mais jogo. E vamos indo em direção ao centro. Mas, se eu viro alguma oportunidade aqui, eu paro e acabou. Eu não posso é... Dá mole. Perder tempo. Porque, meu amigo, o primeiro dia é sempre complicado. Cara, já tá na segunda temporada, tá? Ele já sobreviveu ao Rio de Janeiro. Entendeu? Esse cara aí já tem a experiência da coisa. Aqui ele não faz a menor ideia do que ele vai fazer, né? Porra, eu preciso pagar um YouTube Premium disso aqui. São Paulo, sua linda! Cheguei! Vou baixar o YouTube Pro, né? Então, preciso ver alguma oportunidade agora. Daqui pra frente, meu amigo, que pintar é lucro. Qualquer coisa. Primeiro dia, não posso vacilar. Tem que agarrar alguma coisa aí. Qualquer oportunidade. Eu tenho que ficar atento. Porque, senão, eu acabo passando pela oportunidade. Tá certo. Ficar muito atento. E tá parecendo... E tá parecendo que daqui a pouco vai chover. Chovendo, minhas oportunidades ficam mais difíceis. Então, eu tenho que ir embora. Eu tenho que correr. Vou continuar descendo. Vamos embora. Esse homem tá onde aqui? Deixa eu só checar. Grande Stênio. Então, estamos aqui na Augusta. Já desceu uns dois quarteirões e não vejo nada. Não vejo nada que eu possa ganhar uma grana, que eu possa fazer alguma coisa. Cara, você tá na Paulista. Mas, vamos nessa. Vamos nessa. Aí só tem loja, irmão. Me preocupa o tempo. Tô correndo contra... Minha corrida é contra o tempo. Mas é que também, assim, a julgar... A julgar... Pelo sol... Pelo céu... Suavemente, isso daqui deve ser, sei lá, mano. Ou é antes do almoço, tipo, 10 horas da manhã. Ou é depois do almoço, 2 da tarde. Preciso arrumar hoje, no mínimo. No mínimo. Que eu preciso arrumar hoje, uns 30 reais. Se eu arrumar 30 prata, 20 reais, hoje, sei lá, até 10. Nossa, você tá muito alto. Você ainda tá muito no alto da Augusta, cara. Você ainda tá no Burger King, mano. Nossa, desce, fio. Desce, desce. Desce que tem mais Augusta. Você tá no começo da Augusta, pô. Então. Acabo de ver uma obra aqui, ó. Uma caçamba. Pedra. Parece que tá rolando uma obra aqui. Só que eu não vejo movimento de nada. Deixa eu dar uma olhadinha, né? Vamos ver qual é. Ô, de casa. Alô. Cara, esse cara tem que entender uma coisa. São Paulo é diferente do Rio de Janeiro, tá? São Paulo é bem diferente do Rio de Janeiro, mano. Fala, mestre. Tá rolando essa obra aí agora ou parou? Tô trabalhando. Vocês tão trabalhando? É mesmo? Pô. Tudo bem, irmão? Beleza? Beleza. Pô, me chama Stênio, cara. Tô sobrevivendo na cidade aí. Você tava precisando de alguém aí pra trabalhar? Algum bom de trabalho? Então, cara. Aqui tem que falar com o encarregado. Hoje não tá aí, velho. Não tá aí, é? Não. Mas tá rolando direto essa obra todo dia? Na semana? Então, eles tão assim. São várias lojas que eles vão abrir, né? Aham. Então tem que... Já dá uma disfarçada. Já joga essa câmera pra baixo. E vê se eles vão pegar depois. Aham. Ah, beleza. Beleza. Então é só passar aí depois. Mas eles tão com a mão de obra, às vezes precisa? Tem. Mas às vezes precisa? Tem trampo? Tem trampo pra caramba. Tem trampo? Pô, beleza. Eu vou voltar aí depois. Pode voltar, troca. Deve estar aí. Tranquilo, valeu. Aqui eu mesmo presto serviço, entendeu? Aham, entendi. E você aí? E aí você faz o quê? Eu faço a parte de instalação de câmera. Ah, é? Você já tem ajudante? Já instala aí, já. Valeu. Mas aí você pode voltar aí. Os caras tem meio jovem pra caramba ainda. É mesmo? Tem mesmo? Só vai ter ainda aí umas 50, 60 lojas pra fazer ainda. Caraca. Não, eu vou voltar então. Valeu. Falou, irmão. Obrigado aí. Bom trabalho, boa semana. Valeu. Grande abraço. Legal. Acabei de falar com um amigo aqui. Mas fala lá fora. Fala lá fora. Fala lá fora. Na rua, pô. Falou que eles estão fazendo muitas obras. Então, depois aí eu vou ver o que acontece. Vou dar uma volta. Tá subindo o Itaú, né? Encarregado da obra. Valeu? Vamos lá. Mas lá fora. Ou então. Não tenho nenhuma impressão ainda de São Paulo. Você está no começo da Augusta. Desça mais essa Augusta. Nem chegou na ladeira, pô. Você ainda está na reta da Augusta. Não começa, cara. Não começa. Pelo amor de Deus. Você nem chegou nos botecos ainda, mano. Tá de sacanagem. Dificulta muito a vida de muita gente e vou continuar descendo. Não tenho impressão nenhuma ainda. Sei que São Paulo é um grande centro. É muito grande. Tem muita coisa. Pelo que eu estou vendo, tem muita coisa. Então, alguma coisa tem que ter para mim. Vamos nessa. Vai, Stenio. Vai, Stenio. Arrebenta. Olha que conceitual, hein? Onde você está, mano? Poxa, foi para São Bento? É. O cara foi para São Bento? Calma aí, por que isso? Você andou a Augusta inteira e não achou nada? Você foi até São Bento andando? Esse cara vai ficar maluco, mano. O cara andou. O cara andou, tá? Esse mano andou, viu? Fala aí, irmão. Beleza? Boa tarde, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem vaga aí para trabalhar aí contigo, cara? Hoje? Cara, eu já estava me fazendo um lançamento aqui. O rapaz está lá em cima. Ah, é? Mas sabe se ele está tirando esse entulho hoje, não? Não, eu acho que não. Ainda nem veio a caçamba, né? Não, eu vou falar que a gente bota aí. Tá, beleza. Mas eu acho que eu tenho um menino que vai comer aí. Já tem, já, né? Eu tenho tempo. Tá maneiro. Estou na luta da correria aí. Valeu, guerreirão. Valeu, valeu. Grande abraço. Obrigado, valeu. Aí, olha o cara entregando o flyer aí do lado. O maluco carregando coisa. A senhora está precisando de trabalhar hoje aí para ajudar vocês? Chamador de restaurante? Está precisando ou não? A gente entrega folheto na rua. Entrega? É mesmo? Ah, é? Aqui? É, aí na frente. Mas e ganha quanto para fazer isso? Ela é registrada, né? Ah, já é registrada? Mas a senhora não contrata freelancer não para fazer isso? Chamador? Porque eu sou bom de chamar. Eu sou bom de ficar chamando o pessoal aí. Que bom, que bom. Você não queria uma vaga para eu trabalhar hoje aí? Não, merrequinha, pô. 20 merréis aí eu dou uma bombada boa aí no teu restaurante. Tudo bem? Nossa, irmão, eu estou falando. São Paulo, o negócio é diferente. São Paulo, paulista. Paulista é outras ideias, irmão. Paulista é poucas ideias, mano. Você não chega tipo de papinho. Ah, e aí? Pô, tem um trabalhinho aí, chamador e nananã. A mulher dá risada da tua cara ou faz que nem a outra. Pô, olha para tu e vai embora. É, filho. Ah, mas tem uma sacada. Eu fui no restaurante agora. Está antes do almoço. Então o que acontece? O pessoal em São Paulo, sei lá, costuma almoçar de meio dia, duas. Então eu preciso, de repente, ver algum restaurante para eu ser chamador. Igual eu fiz lá no Rio, no Mandacaru. Vamos ver se rola aqui, né? Vamos ver. São Paulo é outra coisa. São Paulo é outra coisa. Não tem chamador. Sabe onde que tem chamador? Tem outro estabelecimento. Tem outro estabelecimento que fica lá na Augusta e esse tem chamador. Porque quem nunca desceu uma Augusta à noite e chegou um chamador falando assim, opa, opa, vem. Quem nunca, quem nunca. Freelance não faz, então eu vou tentar um restaurante, alguma coisa. Qualquer coisa, meu amigo, qualquer coisa. Eu não posso ficar nesse zero a zero que eu estou. Tem que sair desse azar. Quem nunca tomou um lá na Augusta, cara, bucetada na cara. Aqui, ó. Nunca? Tá bom. Olha lá. É um quadro só de emprego também. Ah, nesses quadros assim, consegue arrumar tipo freelancer para trabalhar um dia? As paradas assim? É que a satisca de caminhão ia lá em cima, mas não pode mais. Como é que era, não entendi? Aqueles pudiam lá em cima. Ah, podia aí, agora não pode mais? Da agência não pode mais subir? Não pode, cara. Só tem um site lá. Tá lá embaixo. Tá no site. Aham, perde o flash, morre, morre. Cara, nerdola é outra coisa, né? Olha os caras conversando de LOL, mano. Esses dois, mano, aqui, conversando de LOL. Se liga. Olha o papo dos caras falando de LOL, mano. Presta atenção. Olha lá. Olha lá. Perde o flash, morre. Olha lá. A agência não pode mais subir? Só tem um site lá. Tá lá embaixo. Entra no site. Aham. E mandar o currículo para o site. Perde o flash, morre. Uma pessoa libera para o celular. Ah, lá, calma. Pessoalmente não pode mais. Tem que entrar no site e mandar o currículo para eles. Mas também não é o nosso caso, né? Volta aqui, volta aqui. Volta para o sobrevivente. Não, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, eu não guardo. Já não tenho. Forçado, sim. É? Estão meus clientes, né? É, claro. Deixa eu te falar, teria uma vaga para eu ficar puxando aí? Se eu conseguir fazer um negócio bom, você gratifica de acordo com o que você acha. Já olhou para a câmera, já olhou para a câmera, olhou para o cara e falou, puta, tem alguma coisa aí, velho. Não estou mal vestido? Não, mas aí eu vou ter que contratar e já tenho outra pessoa, né? Não, mas só para fazer um freelancer. Aí eu puxo, aí se for um bom resultado, aí você vê, a gente nem combina nada. Aí você vê o que eu mereço. Hoje não dá não, né? Hoje não dá não, né? Porque a autorização assim de imediato... Não tem não, né? Tá bom, valeu. Muito obrigado. Mas vale a pena, cara. Eu preciso. Só que no momento eu não soltei, eu não posso fazer essa... Aham. Quando atacar qualquer tipo de pessoa, eu tenho que comunicar a alguém. Mas se, pô, eu... Tá metendo louco, tio. É que eu não posso, mas senão eu dava. Eu não posso te ajudar, mas se eu pudesse, eu te ajudaria. Disse ele, podendo ajudar, né? Só não quero mesmo. Não sei dizer não, então... Aquelas maquinazinhas de dar tiro, né? De rolha. Se tivesse um almoço. Acertar um almoço. Puta que pariu, eu vou ficar surdo. Os caras do Audi erraram a mão aqui, viu? O cara tá na São Bento. Ele passou mais tempura na São Bento do que na Augusta, pô. Ai, o Paulista é muito bom, né, velho? Olha. Olha os Paulistas. Vou ter que ensaiar essa bosta sábado. Bom, tá moidão. E trabalhar nada, né? Não vejo nenhuma possibilidade. Possibilidade... Pô, começamos bem, hein? Ó. Ó o que que São Paulo faz com o Carioca, pô. Acabou. O cara tá devastado. Um dia. O cara desceu na... Na Brigadeiro. Veio até a Paulista. Desceu da Paulista, da Augusta até a São Bento. E já está assim. Desgraçado. Parabéns. O cara tá duas horas em São Paulo. É, é isso. Foda, irmão. É foda. Muito difícil o centro de São Paulo. Muito... Muito fechado. Eu não sei nem o que pensar. Não sei nem o que pensar. Já tá esfriando. Não tem mínimas possibilidades. Mínimas possibilidades de trabalho. Não sei o que que eu vou fazer. Situação bem complicada. Tô numa sinuca de bico. É, filhão. Sabia que o primeiro dia seria assim, mais difícil. Mas você tem que desencantar. Tem que desencantar. E eu vou só descansar um pouco aqui. E vou continuar a minha caminhada aí. Mas tá... É, desce aí, pô. Vai lá pra... Vai lá pra ser, mano. Eu devo ter andado hoje aí uns 10 quilômetros. Cara, você andou pra cacete. Isso aí tem razão, mano. Você andou muito. Tem que sair dessa região aqui, sei lá. Eu preciso ir pra algum lugar diferente. Porque eu tô andando sempre nos mesmos lugares e... Mas, meu lindão, você tá andando em lugar que tem loja, né? Você acha que o cara vai te contratar com o quê? Atendente da Renner Freelance, pô? Fazendo a mesma coisa e não tá dando resultado. Então tem que mudar. Tem que fazer alguma outra coisa. Tem que mudar a minha estratégia. É, mano. E ainda hoje. Não pode passar de hoje. Se é isso aí, mano. Vai lá pro Parque Dom Pedro. A fome vai e vem. Vai lá pro Largo da Batata. Vai lá e anda, anda, fio. O que eu preocupo é o lugar onde dormir. Não que a fome não me preocupe. Porque me preocupa também. Mas passará a fome, meu queridão. Um bom prato, 1,50. Um almoção estourado. Acho que ficou... Foi pra 2,50, né? Que tá o almoço agora no Bom Prato. Mais lugar pra dormir aqui no centro, meu amigo. Me preocupa bastante. Porque se eu dormir em qualquer lugar aí, desabrigado, sem proteção, aí o que tá ruim vai piorar. O que tá ruim vai piorar. Eu não sei. Não sei. Não sei nem o que pensar. Tô vendo muita gente andando na rua. Muita gente... Muito morador de rua. É, filho. Tô vendo muito... Muito sobrevivente também. Muito haitiano. Muita gente que leva a vida na luta, assim, como sobrevivente tá vivendo. Sempre mexe comigo isso. Mexe com o meu psicológico. Porque... Essa é uma situação que... Meu... Uma situação terrível. Terrível. Tamo ligado. Vamos? Vamos? Vamos trabalhar? Tô. E hoje é o primeiro dia ainda. Ainda tô relativamente inteiro. Eu preciso arrumar um trabalho. Ainda hoje. Pois é. Um comunismo ali, ó. Como quem não quer nada. Puta. Você já tava resolvido. Você tinha comido o lugar pra morar. Eu tenho poucas horas pra arrumar um trabalho. Poucas horas. Eu vou até levantar porque... Se eu continuar sentado aqui, meu amigo... Vai resolver minha vida em nada, né? Não vai. Só vou perder tempo. Exatamente. Então vamos. Andando. Você ainda tá aí na São Bento. É, meu amigo. Tô no deserto. Tá na São Bento. Deserto sem camelo. Mas eu imagino que pra esse cara o bagulho deve ser... Deixa eu tirar da flashbang aqui. Eu imagino que pra esse cara deve ser muito, muito difícil. Porque esse mano é carioca, né? No Rio de Janeiro ele sabia onde que era o... O ponto de se arrumar um trabalho informal. Do ponto de você arrumar... Tá ligado? Qualquer trampinho ali. Onde tem mais reforma. Onde tem mais... Sabe? Onde precisa de ajudante. Essas fitas assim. Pô, em São Paulo esse cara não faz a menor ideia de onde ir, mano. Ele não sabia nem onde ele tava. Pô, o cara tava lá na São Bento e ele ficou dando volta na São Bento. Ah lá, é isso aí, irmão. Essa aí é o quê? A do viaduto do chá? Nossa senhora. Viaduto do chá, né? Quero lembrar que o governador de São Paulo é carioca. Pois é. Foda. Lá vai o homem. Chegou na 25. Doando, doando, doando. Parece a mesma coisa. É, o centro de São Paulo, filhão. É isso aí, irmão. Tudo igual, meu. Chegou na Santa Figena, é verdade. Santa Figena na 25, perdão. É isso aí, pô. Santa Figena, 25. Conseguindo aí. Cidade de São Paulo. E meu amigo tá brabo. Tá brabão. Eu vou te falar, mano. Sobrevivente, ó. Boa tarde. Faltou pesquisa, hein. São aproximadamente 5 da tarde, 17 horas. 5 da tarde. E nada. Rodei parte do centro e parece que é sempre mais do mesmo. Sinceramente não sei o que fazer. Tô olhando uma sinuca de bico aqui em São Paulo danada, cara. Não tenho... Agora eu vou começar a procurar os barezinhos e onde dormir. É, vê se eu, sei lá, ofereço meu trabalho em troca de dormir. Ou então eu entro em algum prédio, dormo em alguma escada. Vai ser difícil também. Ou então vejo algum hospital público que tenha por aqui. Mas tá pior do que eu pensava. Caralho, cara. O episódio 1 do Sobrevivente Urbano em São Paulo é esse mano sentado. O cara desceu em São Paulo. Passou o dia inteiro andando e sentado, mano. Só. Só isso, velho. Que pariu, mano. Tem um lugar aqui na biblioteca. Hã? Um lugarzinho seguro. Dá pra descansar um pouco. Mas a biblioteca fecha, meu bem. Pelo que eu fiquei sabendo, a biblioteca fica aberta aqui até 11 horas. Então, até 11 horas eu tenho banheiro, água pra beber e lugar pra relaxar. Depois disso, mano, velho. Eu tenho que me virar. Um rapaz, um rapaz hoje, pedindo trabalho, me deu uma dica. Ele falou que sempre tem trabalho pra descarregar caminhão no mercado municipal. É... Eu vou ver isso hoje, ele falou. Mas ele falou que tem que chegar lá às 4 da manhã, às 5 da manhã. Mas falou que ganha bem, cara. Os caras pagam, sei lá, 100 reais pra descarregar um caminhão. Pô, se eu ganha 100 reais... Tô tranquilo. Então, vamos. Eu não comi ainda hoje. Eu preciso até comprar uma garrafinha, porque aqui tem um bebedouro. Eu preciso ter uma garrafinha pra encher, porque... Beber do jeito que eu bebi ali não dá, não. Com que dinheiro que você vai comprar a garrafinha? Eu preciso ter uma garrafinha, porque... Os caras estão no hospital Santa Maggiore Dormi aqui mesmo hoje E, quem vê, escorrego aqui no sofá Sei lá Na rua eu não posso dormir Então Está com um barrigão que nem o meu 3 da manhã E eu estou aqui no hospital Próximo da Santa Casa Deu para dormir um pouco Está um pouco frio agora Para dentro está quente Fora está frio Vamos pegar um ar Estou conseguindo dormir bem Então vai Mas estou em segurança Estou sem comer Há muitas horas Nem sei quantas horas Não estou raciocinando direito Só que estou conseguindo beber aguinha Beber água ali Então isso aí está Empinou uma pipa, pai Beber uma água Beber água ali Então isso aí está Está me sustentando Beber uma aguinha Amanhã é outro dia Eu só penso que Amanhã é outro dia E que eu não devo pensar Mais no que aconteceu hoje Mas você vai lá para o Mercadão? Aproveitar que é 3 horas da manhã Você está acordado? Mas espero que amanhã Seja melhor E espero poder trabalhar E espero me alimentar também Porque Todo sobrevivente urbano Hoje foi Um dia para Esquecer Ok? Até amanhã Nossa, mano Esse cara tomou Uma rasteira de São Paulo, velho Então está aí, né? Apanhou e não apanhou pouco São Paulo foi cruel Com o rapaz Primeiro episódio é esse Por enquanto Ficamos por aqui, né?